Qual a diferença entre depreciação e impairment? A diferença pode ser clara para muitos, mas como o cálculo da depreciação impacta no cálculo do impairment? Como o resultado da depreciação e do impairment impacta na contabilidade? Como é que a gente contabiliza uma perda por impairment? E se você ainda não acompanha o meu trabalho, você vai ver que eu vou fazer todas as explicações com as terminologias em inglês. Isso é porque eu ministro cursos de inglês para contabilidade, de controladoria, finanças. Então, eu aproveito para ensinar um aspecto técnico junto com o inglês técnico, que é essencial para a sua carreira. Agora, eu vou compartilhar minha tela para a gente fazer um exemplo aqui direto no Excel. Então, vamos fazer um mini estudo de caso aqui de depreciation versus impairment. Depreciation versus impairment. Primeiro, para fazer esse estudo, vamos selecionar um ativo, um asset. No caso, nós vamos utilizar um vessel. Vessel significa navio. Eu trabalhei no grupo dinamarquês, A.P. Muller-Mursk. Eles têm aqueles navios de containers gigantescos, têm um valor muito alto, um investimento muito alto e todo ano precisa fazer o teste de impairment. A gente já vai chegar lá. Useful life. Qual a vida útil que a gente vai considerar aqui? 20 years. So, useful life. Vida útil. Acquisition cost. Custo de aquisição. Acquisition cost. Custo de aquisição. Vamos considerar aqui 12 milhões de euros. Day of acquisition. March 2013. Então, vamos considerar que a gente comprou ele em março de 2013. É que atualmente a gente está em março de 2023. Isso vai ser fundamental para a gente calcular a depreciação. Então, para começar, vamos fazer o cálculo da depreciação. Para calcular a depreciação, eu preciso o quê? Do meu custo de aquisição. Acquisition cost. Nós já vimos que ele é de 12 milhões de euros. A vida útil em meses. Vai ser 240 meses, porque são 20 anos vezes os 12 meses. E eu vou ter aqui um monthly depreciation de 50 mil euros por mês. Então, eu divido aqui 12 milhões por 240 meses. Eu tenho aqui 50 mil euros de depreciação mensal. Qual que é a depreciação acumulada nesse momento? Vou fazer o cálculo aqui com vocês. Acumulated depreciation. 50 mil por mês vezes 10 anos. 10 anos são iguais a 120 meses. Por que 10 anos, Augusto? Exatamente é o período que a gente está. Eu comprei o navio em março de 2023, em março de 2013. E agora a gente está em março de 2023. Então, se passaram exatamente 10 anos, 120 meses. A depreciação acumulada desse navio é de 6 milhões de euros. Qual que é o valor contábil líquido? Qual que é o net book value? Net book value, valor contábil líquido. Se eu entrar no meu balanço, eu vou ter exatamente esse valor aqui. 12 milhões do custo de aquisição menos 6 milhões de depreciação acumulada. Eu vou ter, logicamente, 6 milhões de euros como meu net book value. Esse é o cálculo da depreciação. Agora, vamos ver como a gente calcula o impairment. Então, como é que funciona o impairment? As per IAS 36, we need to reassess the value of the fixed assets every year. Então, de acordo com o IAS 36, nós precisamos reavaliar o valor residual, o valor contábil dos ativos fixos todos os anos. No Brasil, o que a gente usa? NBC 01, redução no valor recuperável dos ativos. Então, impairment, nada mais, nada menos, é a redução no valor recuperável dos ativos. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Using two methods. Value in use. Value in use, que seria o discounted cash flow. Então, value in use tem a tradução para o português como valor em uso ou fluxo de caixa descontado. A gente vai projetar quais os ganhos que eu vou ter com esse navio pelos próximos 10 anos, trazer a valor presente e a gente vai ter um valor que a gente vai comparar com o nosso valor contábil líquido. E? Pair value. Que seria aqui o market value. Qual que é o valor de mercado desse navio? Se eu fosse vender esse navio, posso vender para uma outra empresa como Rapaloids, MSC, qualquer outra empresa. Quanto eles pagariam nesse navio? Quanto esse navio vale no mercado? Qualquer um, apenas um desses valores for maior do que 6 milhões de euros, do que o valor contábil líquido, a gente não tem impairment, não tem perda, não tem redução no valor recuperável desse ativo. So, let's consider that. Vamos considerar que a empresa fez esses cálculos, calculou o value in use, o valor em uso, e chegou a 5 milhões de euros, o que é menor do que o nosso netbook value, que é de 6 milhões de euros. E a empresa calculou também, ou calculou não, né? Pegou o valor de mercado desse navio, o fair value, e ele é 4 milhões e meio de euros. Aí a gente tem um problema. Os dois valores são menores do que o valor contábil. O que a gente vai precisar? Ajustar isso na nossa contabilidade. A gente teve uma perda do valor recuperável do ativo, que em inglês nós chamaremos de impairment loss. So, we have an impairment loss. E aqui a gente faz o cálculo, bem simples, impairment loss, equals. A gente vai pegar sempre o maior entre os dois valores, tá? 5 milhões menos os 6 milhões de euros aqui. 1 milhão de perda no valor recuperável do ativo, 1 milhão de impairment loss. Como é que nós fazemos esse lançamento contábil dentro do nosso SEP, dentro do sistema que você usa? Nós teremos aqui debits. Em impairment loss. E é uma conta de resultado, tá? Então, impairment loss é uma conta que vai estar no nosso proct and loss statement. E a gente vai acreditar o quê? O que perdeu o valor? Um ativo fixo, o nosso navio. Então, credit, fixed assets. Eu vou chamar aqui de PPE, Property, Plants and Equipments. É uma conta de balance sheet. Uma conta de balanço patrimonial. Então, eu vou ter o lançamento aqui. Débito de 1 milhão de euros em impairment loss. Crédito de 1 milhão de euros em PPE, em property loss. Plants and Equipments. Tá legal? Então, é bem simples. Só precisa considerar o quê? Para calcular o impairment, a gente precisa do cálculo da depreciação para ter o netbook value, o valor contábil líquido desse ativo. E depois a gente vai comparar com dois cálculos. O value in use, valor em uso, e o fair value, o valor de mercado. Na maioria dos casos, o que as empresas vão fazer? Elas vão ficar calculando o fluxo de caixa descontado para tudo. Então, elas vão pegar o valor de mercado. Porque tem coisas que são muito mais simples ou que não tem um discounted cash flow. Um carro, um computador, uma máquina tem como calcular. Mas, em geral, você vai pegar o quê? O valor de mercado, que é muito mais simples. Se o valor de mercado for maior do que um valor contábil líquido, você não precisa fazer nada. Porque nenhuma empresa quer reconhecer uma perda no valor recuperável, quer um impairment, porque ela vai reduzir o seu lucro. Então, uma empresa de capital aberto, imagina ficar lançando milhões e milhões de impairments. Para os acionistas, para quem tem potenciais investidores, eles vão falar, o lucro dessa empresa não está legal. Então, ninguém quer fazer isso. Em geral, o primeiro ponto é fair value, é pegar o valor de mercado desse bem. Segundo, se ele estiver abaixo, você calcula o discounted cash flow. Isso é algo que eu ensino como calcular o discounted cash flow no meu treinamento completo no Finance Hub. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não deixa de se inscrever no canal para que você possa ver mais conteúdos como esse. E se você quer se aprofundar mais ainda, dá uma olhadinha aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e vou mostrar um pouco o curso de inglês para contadores. Na verdade, é um curso de inglês para contabilidade e controladoria. Eu recomendo para todos os profissionais de todo o ecossistema financeiro. Deixa eu mostrar aqui rapidinho para você. Nosso curso de inglês para contadores, ele tem uma carga horária de 16 horas e ele é dividido nos seguintes módulos. Nós temos a introdução com course guidelines, com uma apresentação pessoal minha, os slides e a apostila do curso para vocês baixarem. Basic terms, que são os termos que a gente usa no dia a dia em contabilidade. Como eu digo fazer um lançamento contábil, como eu digo apurar os impostos, coisas desse tipo que a gente precisa e às vezes dá aquele branco, a gente não lembra como fala. Depois nós temos um módulo específico de balanço patrimonial, balance sheets. E eu trabalho com exemplos didáticos e estudos de caso com empresas reais, como o Knight, como o Unilever, como até a Maersk, que eu mostrei para vocês. A gente fala de várias empresas diferentes para vocês verem os termos usados na realidade. A gente pega o annual report dessas empresas, que elas divulgam para os seus acionistas, investidores, todos os stakeholders, e trabalha em cima deles. Mesma coisa com a DRE, Income Statement. Também pode ser chamado de Profit and Loss Statement, Statement of Operations, assim por diante. Plano de contas completo, em inglês, Char of Accounts. Vocabulário para análise de variações. Muita gente precisa escrever relatórios real controlado. E aqui vocês vão aprender a variar bastante esse vocabulário. Como eu falo que o saldo de uma conta subiu substancialmente, desceu, se manteve estável, e assim por diante. Outros relatórios que a gente possa ter, Cash Flow, além de outros relatórios gerenciais. NBCs versus IFRS. Eu faço uma correlação entre as normas brasileiras de contabilidade e IFRS. Isso é bastante interessante para vocês ganharem vocabulário técnico. Igual eu fiz agora. Eu falei do IAS 36, que é o do Impairment, e mostrei-te a correlação, que é o NBC01, a norma brasileira de contabilidade 01, redução no valor recuperável. KPIs, que performance indicators, cash flow statement, vocabulário adicional, e um wrap-up aqui com outras recomendações que eu faço, além de um bonus content, Brazilian taxes explained in English, e o webinar de demonstrações financeiras do Facebook em inglês, que agora é a meta. Então, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Eu vou deixar o link para esse treinamento aqui na descrição do vídeo. Então, é só vocês clicarem lá, se vocês tiverem interesse. Lembre-se de novo de curtir nosso canal. Toda semana eu vou soltar um vídeo com essa linha editorial de contabilidade e finanças em inglês. E se você quiser ser avisado por e-mail, também deixei um link aqui embaixo para você se inscrever e receber a nossa newsletter. Eu aviso, olha, soltei um vídeo aqui. O próximo acho que eu vou falar de como o CAPEX afeta o custo do produto. Então, são temas bem interessantes, bem pertinentes para a sua carreira. Geralmente, assim, em 5, 10, 15 minutos, dependendo do tema, porque eu não quero me alongar muito, quero ser prático e objetivo nessas explicações. Então, lembre-se de se inscrever aqui no canal. Se você se inscrever no curso, será muito bem-vindo. A gente vai ter um contato muito próximo. Nos vemos no próximo vídeo ou dentro do nosso treinamento. Bye, bye!